E aí galera, tudo tranquilo com vocês? E aí galera, vamos lá para o primeiro vídeo Primeiro, primeiro vídeo aqui do canal aqui Eu pretendo começar essa série de Libertadores aqui Quem acompanha a gente lá no Facebook, sabe que a gente faz live lá no Facebook Libertadores sempre foi, que ela impulsionou mais nossas lives Então, vou tá fazendo a Libertadores diferenciada aqui Se eu vou fazer Libertadores com Flamengo, vou e não vou, na verdade Vou tá jogando com todos os times brasileiros, vai ser uma série que eu vou fazer aqui Vou tentar postar vídeos todos os dias Ih mano, o controle já parou, eu tenho muita sorte com essas coisas Parou mesmo? Não, foi o jogo que parou Não foi o jogo não Ah não, tá, não tem muito Então eu vou tá jogando aqui com o Flamengo, que eu fiz o grupo mais parecido possível Com os da Libertadores, aí tá o grupo do Flamengo, Palmeiras Eu não vou ficar falando nome por nome, acho que o Universidade do Chile não é do Palmeiras Mas não tinha o time ali Eu não me lembro qual é agora Até de Paranaense esse grupo tá certinho São Paulo, eu tentei focar também, colocar mais ou menos a tabela certinho Pelo menos os dois primeiros jogos vai ser igual das primeiras rodadas Não sei, o mando talvez não seja igual Aqui coloquei o grupo do Grêmio, tem todos também Isso aqui tá bagunçado, é o grupo também, mas eu não tentei botar numa ordem Tem o grupo do Santos, eu acho que o Emelec não é do Santos Eu acho que é o Delfino do Santos, mas não tinha o Delfino, não tinha Então coloquei o Emelec adequador também Temos aqui, então é isso aí galera Vou jogar com todos os times Quando um time for jogar contra o outro, eu vou deixar a máquina jogar, certo? Eu não vou jogar com nenhum dos dois times Vou jogar com as formações que vem Vem setada no jogo Só vou fazer algumas substituições nos bancos de reservas Entendeu? Porque Que nem aqui o Flamengo, vamos lá Aqui ó, um monte de cara tava fora, só ia ficar zagueiro Então eu deixei alguns Eu vou trocar aqui no menu Sempre um jogador que precisar Tal Que esteja cansado Que é o caso do Gerson, ele tá pra baixo Mas eu vou deixar o Gerson assim Que setinha laranja não é tão ruim Tá, vamos jogar assim mesmo, então Vamos lá pro partido O jogo vai ser no Maracanã mesmo É isso aí galera Conto com o apoio de vocês Tanto a galera aqui do YouTube mesmo A galera lá do Facebook Que eu vou tá pedindo pra tá acompanhando essa série aqui No YouTube Vou tentar postar todos os dias O horário, não sei Vou tentar postar todos os dias Seis horas Seis horas da noite Hoje eu estou gravando no dia 17 Às Hoje eu não sei se eu vou conseguir Acredito que eu não vou conseguir postar nada hoje Eu tenho Não tem como eu fazer um vídeo inteiro Porque se não vai ficar muito tempo Vamos ver quanto tempo vai dar 3 jogos A entrada em campo aí A narração é do André Reine Eu deixei a dele mesmo Não sei quem vai tá ali O logo da Fox Tal, mas eu Preferi deixar essa narração Porque é uma narração Que eu acho mais legal Como não tem nenhum narrador da Fox Acho que talvez o Luiz Roberto seria muito feio Porque é um símbolo da Fox Então Deixa aí nos comentários O que vocês acham dessa ideia Da Libertadores Vai ser uma série Não sei quantos vídeos vai dar Eu vou procurar colocar uns 3 jogos por vídeo Vídeos aí no máximo de 20 minutos Não sei como vai ser Eu vou precisar de um pouco de empenho também Pra tá fazendo isso Eu vou tentar editar esses vídeos Pra deixar eles mais compactos possíveis Pra vocês não precisarem ficar assistindo Um vídeo muito extenso Não vai ser todos os jogos Que eu vou deixar essa abertura Que toma um tempo também do vídeo Como eu tô explicando Então Fica um pouco Eu espero que o áudio não fique bugado Se tiver alguma coisa ruim E vocês me passem Me passem aí nos comentários Deixa o like Vocês seguem aí a página Eu vou deixar Vocês seguem o canal no YouTube Segue a página Que eu vou deixar aí nos comentários E segue o nosso Instagram Que eu vou deixar também na descrição E nos comentários Aí eu vou deixar o Instagram A página E no E quem é do Face Deixa o like aí E segue o canal também galera Vamos tentar focar aqui Nunca fácil Vamos lá Está aí o time do Júnior Barranquilha Eu sei que o primeiro jogo do Flamengo Não foi Não foi exatamente em casa Porém É O que eu consegui fazer aqui Vamos tentar simular aí Vamos ver quem vai ser campeão Dessa Libertadores épica Lembrando que a gente faz live Todo dia lá no Facebook E lá Umas 8 8 e meia 9 horas A gente está fazendo live lá no Face Galera Então Quem é aqui no canal Segue lá Quem curte o PES Está aí Primeira rodada Libertadores Tá Vamos lá Lembrando galera Desculpa aí Eu jogo no PC Com o patch chamado PESMARFUT O link vai estar na descrição Se vocês curtem aí PES Esse é o patch É o patch O melhor patch que tem Ele está implementando Tem quase todos os times da Libertadores Acho que está faltando 4, 5 times aí Vai ficar muito top Quando tiver ela completa Se tivesse uns estádios também Pelo menos do país Mas É Está ficando bem top Mesmo o patch E Eu recomendo aí Quem quiser Adquirir o patch Não é de graça Eu vou deixar o link aí Para vocês estarem conversando Com o pessoal do patch lá Beleza Bora Rola a bola aqui Arrascaeta Tocou o Felipe Luiz Lá vem o Bruno Henrique Vai chutar É gol Que isso PH É o nome dele Golaço Que isso Flamengo já está como aqui Vamos ver quem vai ser campeão Flamengo Vencer Vencer Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Conto com o apoio de vocês Galera Conto com o apoio de vocês Aí Já está nos ajudando Pode ser que alguns vídeos Eu esteja de cabeça Opa Não é que eu não tomei Mãe Não é porque É porque Provavelmente Eu vou gravar muitos vídeos Num dia só Então eu não vou ficar Tocando de roupa não Isso aí é frescura Vamos que vamos Lá vem o Júnior Barranquilha Rafinha toma a bola Rodrigo Vai Tira Chegou E olha o cruzamento Júnior Barranquilha querendo Opa Juizão Empurrou Empurrou o juiz Pô Tocou o Gabigol Lá vem a Arrascaeta Não Não foi para o Gabigol Everton Ribeiro Tocou Arrascaeta Meu Deus O Gabigol está bem marcado Lá vem Rafinha 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 O gol dele Sobrou o Bruno Henrique Na travessão Olha lá o Bruno Henrique Não consegue Cabecear para dentro do gol Sobrou nos pés do Gerson Gerson tenta O chute Bela jogada do Flamengo Tira Vai Arão Vai Arão Boa Gerson Tomou Lançou Tocou a Arrascaeta Ayrton Ribeiro Gabigol Já viu o Bruno Henrique Passando Lá vem Felipe Luiz Passou lá Lá vai Contra-ataque Vai para o fundo Vai para o fundo Vai para o fundo Vai para o fundo Ah Segurou o juizão Acaba o primeiro tempo 1x0 Aquele golzinho do Bruno Henrique Aos 10 minutos Não está um jogo Tão fácil Porém Estamos ganhando Lembra que a gente joga No nível estrela Tá galera Bola Bola Segundo tempo Começa agora Vamos que vamos Vamos que vamos Flamengo 1x0 Resultado importante Primeiro jogo Vai ver o Júnior Barranquilla Coenestroso Olha o cruzamento Que contra-ataque Perigoso Do Júnior Barranquilla Meu Deus do céu Nas costas ali Do Rafinha O Enestrosa Sempre muito acionado No jogo A bola cruzou Na frente da área ali Não deu para o Diego Alves Adiantar ali Passou na verdade O Intel Gutierrez Também Quase Quase O empate Do Júnior Barranquilla Agora Já viu Passando Ascaeta Passou O balão Chegou nele Tocou Ascaeta Triangulação Everton Ribeiro Já viu Rafinha Passando Olha o cruzamento Tira A zaga Do Júnior Barranquilla Caraca Difícil Eles estão muito recuados Vai Bruno Henrique Vai Bruno Henrique Vai Bruno Henrique Boa Bruno Henrique Olha o cruzamento Olha o cruzamento A bola saiu Para a linha de fundo Bora galera Vamos lá Opa Substituição aí Entra Michel No lugar de Everton Ribeiro Vitinho No lugar de Bruno Henrique E Diego Ribas No lugar de Arrascaeta Três substituições aí Para dar mais gás Ao time Estamos levando Alguns lances De perigo aí E precisamos Reforçar o meio campo Com sangue novo Sai Sanches Tira a bola Gustavo Henrique Boa Bola parada É perigoso Inestrosa Cruzou Ilharão Tirou Diego Afasta a bola Olha o Xuxi No travessão Tira Felipe Luiz Meu Deus do céu Não 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 Ah Não Gerson Não Não Boa Vai Vai Boa Felipe Alves Diego Alves Vamos para cima deles Diego Rafinha Tocou no Diego De novo Volta aqui Felipe Luiz Ah vem Felipe Luiz Vai cruzar Vai cruzar Vai cruzar Olha o cruzamento Vitinho Passa No meio da área Gerson Cabeceou Vai Michel Vai Michel Vai Vai para o Dibre Vai para o Dibre Vai para o Dibre Vai para o Dibre Olha o gol Olha o gol Para fora Michel Quase fez um golaço Ali no jogado individual Está aí 1x0 Para o Flamengo Em cima do Júnior Barranquilla Valeu o resultado Começo de temporada Não é fácil Então está aí 1x0 aí Flamengo Bruno Henrique É o nome dele Apesar de alguns sustos O jogo foi razoavelmente controlado Faz de grupos aí O primeiro jogo O Flamengo Ganhou de 1x0 E o Independiente Del Valle Perdeu em casa Para o Barcelona De Guayaquil Então está aí Está aí a tabela aí Barcelona de Guayaquil E Flamengo São líderes Juninho Barranquilla E Del Valle Em último Vamos lá para o próximo jogo Agora hein Bora galera Segundo jogo aqui Quer dizer Primeiro jogo do Palmeiras Porém segundo jogo aqui Do nosso vídeo Palmeiras e Tigres Da Argentina O jogo vai ser No palestra Estreia do Palmeiras Na Libertadores Estádio do Allianz Parque São Paulo Vamos lá então Vamos lá para o jogo Galera então Aí sim hein Estamos de volta aqui Acendei a luz ali né Desculpa que nós Aqui é tudo Nos improvisos Na hora Olha lá meu ventilador Vamos lá Estreia do Palmeiras Na Libertadores Então Galera Deixa aí nos comentários Quem vocês acham Que vai ser campeão Dessas Super Libertadores Aqui Espero que vocês Não percam nenhum vídeo Galera Vamos bater aí Meta aí Pelo menos de uns Cara Sem likes Mano Eu acredito em Sem likes Vamos que vamos Então Aí a entrada Do Palmeiras No Allianz A torcida está Embrasada A torcida Compareceu Apareceu Encheu a arquibancada Ali a torcida Também do nosso Adversário ali De azul Que eu nem sei o nome Que eu já esqueci Mas é esses mesmo Se vocês tem alguma Ideia também Galera De Vocês acham que A escalação Que eu fiz Não está muito legal Vocês passam aí Para mim Deixa dicas aí Quero dicas 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 Espero que vocês gostem Dar dicas também De campeonato Podendo fazer uma Champions League Nesses módulos Também E vamos que vamos Está aí Já aí O Gustavo Gomes Felipe Melo Marcos Rocha Virtua 2 Zé Rapel Bruno Henrique Scarpa Dudu William Bigode Rony Estreando na Libertadores Pelo Palmeiras Está aí o time do Tigres Aí o Canuto Giacopucci Pérez Acuna Lucas Rodrigues Sebastião Agostinho Cardoso Juan Cavalheiro Não consegui ler todos Porque eu tenho os nomes Que estão me atrapalhando Então vamos lá Para a partilha Logo Está aí Rony Sua estreia Com a camisa do Verdão Rola a bola Está valendo Opa Calma Vamos lá Lá vem o Palmeiras William Bigode Gustavo Scarpa Tocou para Rony Ah Rony foi para cima Então vamos lá Continuar com o Rony O controle tinha dado problema Aqui na verdade Estava na setinha Como é vários Ah deu igual do controle aqui Então Bora lá então O vídeo que nada aconteceu Vamos curtir essa parte E Marcos Rocha O time do Tigres Está todo recuado O time do Palmeiras Tem que abrir essa zaga Eles jogam por uma bola só Esse time Bora Bruno Henrique Boa Bela jogada Passou Passou Olha o cruzamento Canuto Tira Escanteio Está lá Vamos lá Cara Vamos fazer o seguinte Filha indiana Quero aceleração Quero aceleração Bora Lá vai Olha Com o Zé Rafael Opa Opa Escanteio Escanteio Juiz O Pony foi Foi para a linha de fundo Voltou Marcos Rocha Tentando abrir a defesa Tentando abrir a defesa Vai Bruno Henrique Era o toque No meio da área Que nós queria A bola foi no goleiro Lá vem o time do Tigres Jailson Larondo Ganhou ali É muito perigoso Esse cara Jogar a era É grande Perigoso Perigoso Cara Não estamos tendo velocidade Nessa saída de bola Olha lá em cima Lá em cima Lá vem Dudu Lá vem Dudu Passou Gustavo Scarpa Tá na rede Scarpa Que bela jogada Tá lá Salve Palmeiras Salve Palmeiras É foda Boa Que bolaço Dominou A bola subiu um pouquinho Mandou de primeira Não foi de primeira Né A bola subiu De peito De pé Tá na rede Boa Palmeiras 1 Tigres 0 Escarpinha gol Aqui ó Aqui é direto E no canto Cara Eu acho que daqui Dá gol Daqui dá gol Ah Foi fora Boa Boa Foi um bom chute Foi um bom chute Olha aí no replay Um pouquinho Mas pra lá Poderia ter sido outra história Bora Bora Como ele tá pressionando Opa Opa Ih lá vem Denning Emmanuel Denning Bora Felipe Melo Vamos ganhar Vamos ganhar Olha o cara Deu uma empurrada Olha o rebote Jair Nilson Boa Bora Jair Vamos sair jogando rápido Jair Bora Rony Bora Rony Bora Rony Vai Rony Vai Rony Vai Rony Tocou Puxou a marcação Tabelou Escarpa Rony Dibrou Boa Ficou Fechou Fechou a porteira Ali Merda Tá aí 1x0 1x0 Para o Palmeiras Primeiro tempo Vamos lá Vamos ver o que acontece No segundo tempo Bola a bola Segundo tempo Palmeiras Nenhuma das equipes Desmodificaram Então vamos lá Continua do mesmo jeito Lá vem Dudu Faz tabela Com Zé Rafael Zé Rafael volta No Dudu Lá vem Dudu Boa Dudu Vai Tocou Vai Dudu Escarpa Chutou Marco Wolf Boa defesa Bora Tira Bruno Gomes Tira Boa Boa Calma Calma O rebote é deles Ficou aqui na marcação Tira Vitor Luiz Zé Rafael saiu Bora 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 Nossa Boa Ah Mas eu pensei que ele tinha passado Jogos muito truncados E quase Levar um gol aqui Vamos usar a creche Tira essa bola Tira Acabo o jogo Levamos um lance Ali no finalzinho Que poderia ter comprometido A partida toda Uma partida muito boa Do time Não tivemos tantos problemas Insistido demais No cruzamento Porém A zaga foi bem Em alguns momentos O jogador ali deles Levou vantagem Mas não levou tanto perigo Assim Já isso garantiu Vamos lá Quem ganhou O Palmeiras ganhou De 1-0 Universidade do Chile Ganhou do Guarani Do Paraguai Agora Vamos lá Para o próximo jogo Atlético Paranaense Penharol Na Arena Da Baixada Vamos lá Agora A estreia do Atlético Paranaense Na Libertadores Escute essa torcida A torcida do Atlético Paranaense Do Furacão Veio em peso Para a estreia Do Atlético Na Arena Da Baixada Jogo importantíssimo Cara Esse time aqui Tá se acertando Professor Dorival Tá melhorando o time A cada dia Com a saída do Técnica Do Thiago Nunes Para o Corinthians Então ele tá acertando O time Tá deixando o jeito Perdeu algumas peças Fundamentais Porém Porém O time tá se acertando E Vamos lá Vamos que vamos Vamos para o jogo Guilherme Bissoli Léo Cittadini O Elton Tocou com o Nicão 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 para Guilherme Bissoli Carlos Eduardo Chuto A bola Passa perto Passa muito perto Essa bola Que ataque Perigosíssimo Do Atlético Paranaense A bola Passou Raspando Jonathan Chutou mal Pegou mal na bola Que jogada rápida No Atlético Paranaense A bola veio ali no passe Está jogando demais Olha só, foi boa, boa jogada A conclusão não foi tão boa assim Porém, está legal Está legal Vai lá o Cittadini, bela jogada Bela jogada Abisole, vai chutar Não conseguiu chutar Bela jogada ali no final Pena que não tivemos a conclusão a gol Mas está bom, está bom O Atlético está jogando bem O Penhalo veio para fazer cera no jogo Tanto que não deu nem um chute no gol Estão conseguindo o objetivo deles Que é levar pelo menos um empate Vamos lá, segundo tempo Bora mais o Azevedo Boa, vai Carlos Eduardo Tocou, tocou, tocou Vai Nicão, vai Nicão Thiago Cardoso Nossa, pegou o Júlio de Nicão Bela jogada, cara Bela jogada A gente está precisando de mais profundidade nesse time Jonathan Oureta Vem Vai Marcelo Toma, toma essa bola Toma essa bola Não, não, não Vai, vai Jonathan Pegou E olha o gol do Penharol Tudo que não podia aconteceu Gol do Penharol Não acredito, cara Eles fizeram ser o jogo todo Ficaram com a enrolação E mais um gol Acham um gol Para eles é importantíssimo Sair daqui com Em três pontos, né Com qualquer ponto que eles saírem daqui Para eles vai estar no lucro Meu Deus, cara Não, 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 não Não acredito Ah, foi muito ruim ali na saída Ali com o zagueiro A torcida agora embala Empurra o Atlético Quando o Atlético mais precisa A torcida está apoiando Vendo que o Atlético está fazendo um jogo bom Um jogo maravilhoso Só que não fez o gol, cara Vamos lá, vamos lá Saída de bola O Atlético vem com tudo agora O Atlético vem com tudo Paca ali Cicadini Trocou Nicão Lá vem Poxa, Bisoli Não, Bisoli Meu Deus Não, não, não Cara Não acredito que ele fez isso Caramba Olha Quase que eu consegui enganar ele Aí, ó Esse é o problema Agora, esse é o jogo deles Fica, Thiago Meu Deus do céu Olha, os caras estão perigosos, hein Tira, 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 tira Tira Perigo, hein Ali, hein Meu Deus, cara Quase Quase o Atlético Paranaense Perde mais Leva mais um gol, cara Pô, ia ser Bora, vamos lá Está ganhando O Elton Tapa no meio, tapa no meio Tapa no meio, tapa no meio Tapa certo Vai Marquinhos, Gabriel Nicão Cortou pra dentro Está na rede Que golaço Jogada trabalhada do Atlético Que isso Boa O episódio tocou ali O Nicão já cortou pro lado E manda o pé esquerdo na bola Que golaço Gol do furacão Comemora Torcedor Paranaense Gol Nicão É o nome dele Tá lá Nicão Pô, não merecia perder esse jogo não, cara Jogo que a gente jogou melhor Vai tomar bola Vai tomar bola Vem, 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 vem Ah, não Ele foi pra trás Não, não faz isso não, meu rei Olha, vem o cruzamento O Adriano Olha a bola Sobrou Sobrou É gol Eric É o nome dele E o goleiro O goleiro falhou Legal ali A bola sobra no meio da área Boa Isso que é time de sorte, hein Adriano Uma cobrança forte No meio da área O goleiro se atrapalha tudo E sobe pra Eric Fazer o gol Dois a um Atlético Paranaense Que jogo emocionante, cara O Atlético não merecia a derrota Desde o começo Foi o time que propôs O Penharol veio só pra fazer cera Thiago Heleno Bora, bora A gente não precisa ter tanta pressa mais Eles não estavam enrolando Ih, ih, ixi Ixi Vai Thiago Heleno Ah, mentira Ah, não, cara Não Que vacilo Christian Bravo Acabou de entrar no jogo Cara Ele fez o gol de rebote, mano A bola bateu no ataque Voltou pra ele Ah, fala aí Fala tu não, cara Faz isso não O do Penharol, cara Nos 89 Ah, cara Uma falha minha Toda minha Toda minha Ah, Thiago Não pode Não pode Não pode vacilar desse jeito No finalzinho do jogo Mas ele tirou No contrapé do Santos Olha isso, cara A bola no pé do meu jogador É inaceitável isso Família Vamos lá Vai Luzoli Vai Luzoli Toca aqui Toca aqui Toca aqui Voltou Cittadini Nicão Nicão Vai Nicão Chuta Ah, não Opa, seis minutos Seis minutos Seis minutos Ainda dá tempo de um contra-ataque Não Não Vai Toca Ah, não Bora ainda dar mais tempo de um Vai, vai, vai Pega, pega Pega, pega Ah, não Não Vai lá pra frente Vai lá pra frente Bola Nossa, o time tá morto, mano Pega a bola Pega a bola, Léo Gomes Pegou Pegou Opa Juizão É pênalti Que jogo emocionante, cara Tá noventa e sete Dois a dois Ah, é grande chance agora, hein, galera É grande chance agora, hein Nossa, Léo Gomes Por um trismo Tava dentro da área E agora, hein E agora Cara, se o chutar direto Tem chance Nicão é o nome dele Vamos lá Jogada ensaiada Em dois lances, hein Em dois lances Jogada ensaiada Em dois lances Lá vem Nicão Lá vem Nicão Chutou A bola sobrou pro Elton Chutou Bizzoli Impedimento Emocionante Esse final Meu Deus do céu Ah, jogo emocionante, cara 2x2 É um resultado muito injusto Pra esse jogo aqui Até jogou demais Acaba o jogo E o Peñarol consegue levar Um pontinho pra eles Que é muito importante A gente vai ver um bem, cara Um vacilo ali na zaga E no finalzinho ali A gente ainda pressionamos ele Bom jogo, cara Bom jogo Tem boas perspectivas pro futuro Uma pena Uma pena Vamos lá Vamos ver como ficou aqui O grupo O Atlético de Panáxia Se empatou E o Colo Colo Ganhou do Jorge Wilst Tá aí Isso aí, galera Então, lembrando aí Pra você deixar o like Segue nós aí Nas redes sociais Faça live lá no Face Link aí No comentário fixo Link do Instagram Também nos comentários E na descrição Beleza? Pra você seguir nós lá Pra você não perder a live Vídeo aí Vamos tentar fazer um vídeo Todo dia aí Tentar postar o vídeo Todo dia Às 6 horas da tarde Vamos ver se dá certo Valeu, galera Obrigado aí E até uma próxima aí Até o próximo jogo, né? Tem que parar de falar aí Valeu, galera Até a próxima